Tá, lanche dos malandros, virou marmita, lanche dos malandros Cheguei, cheguei, elas vêm tacando e eu vou logo ensarrando Cheguei, cheguei, elas vêm tacando e o nosso bonde vai sarrando Meu nome é nó, aperta o play que vai comer essa putaria Aperta o play que vai comer essa putaria Ó o tamanho da piranha ficando em cima da pica Ó o tamanho da piranha ficando em cima Ai, você não tem nem tamanho, já quer sentar, caralho, vai? Acordei meio estressado, acordei meio enjoado Mas eu trompei minha vizinha que mora aqui do lado Impressionante o tamanho desse rabo Impressionante o tamanho desse rabo Imagina ela no quarto de quatro de quatro Tô fazendo sacanagem, rebolando o braço Imagina ela no quarto de quatro Tô fazendo sacanagem, rebolando o braço